Música 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 Miletşeğil programda kişinde kompozyonları yapılması ve bu madde yok. Demek misiniz? Müzik 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 o que você faz? O que você faz? Não, não não, não. Muito bom. Você pode usar o seu alimento, então você faz um alimento. Você pode usar o seu alimento. Você pode usar o alimento. Não tem um alimento. Tem um alimento. ... ... ... ... ... ... ... Onde a sua se transformação, numقدão-se, trabalha a limitação, onde o cheiro é o marido Por quê? Eu acho que eu não estou fazendo isso aqui Eu não estou fazendo isso aqui A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 O que você quiser, o que você quiser, é o que você quiser. É preciso que a minha participação. Sim, eu preciso ir para você. O que você quiser? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não, não, não. O que você quiser. Korkma. Sönmez bu şapaklarda yucern hals ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en sonaça. O benim milletimin yıldızıdır parlayayacak. O benimdir. O benim milletimdir. Obrigado. 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 Ebedi yurdumun içinde benim gitmeyi de belirtti. Anne şiiri Rıza'yla beraber okursam çok daha güzel oluyor. Anne sen devam et, devam et. apps Ebru Anne A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL